Você nunca fez essa receita de carne moída? Já clica no curtir e comenta se gostou da receita. Em uma tigela média, comece adicionando 500 gramas de carne moída. Adicione também um ovo inteiro, meia cebola cortada em cubinhos pequenos, uma colher de chá de sal, uma pitada generosa de pimenta do reino, três dentes de alho triturados, uma colher de páprica doce, por fim, uma colher de chá de orégano. Agora, com a ajuda das mãos, misture tudo muito bem até que os ingredientes se homogenizem e o tempero agregue na carne. Você já conhece o aplicativo Aquela Receita? Ele está disponível para Android e iOS. Desce nos comentários e baixe agora mesmo. Após ter feito isso, coloque toda a carne em cima de um plástico filme. Em seguida, espalhe ela de forma retangular, assim como estou fazendo. Para rechear, adicione 200 gramas de queijo mussarela ralado por cima de toda a carne. Por fim, enrole no plástico filme em formato cilíndrico. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Dobre as pontas do plástico, leve para o congelador e deixe congelar por uma hora. Após ter passado esse tempo, a carne já ficou firme. Com a ajuda de uma faca, corte em rodelas com espessura aproximada de um dedo e reserve aí ao lado. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloca para baixar. Agora, empane as rodelas passando primeiro em um pouco de farinha de trigo. Em seguida, em dois ovos batidos. Por fim, passe em um pouco de farinha de rosca. Repita esse processo com todas as rodelas. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então, já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você, não vai custar nada. E para nós, vai fazer toda a diferença. Quando terminar de empanar, em uma frigideira grande em fogo médio, adicione óleo vegetal o suficiente para cobrir o fundo. E quando o óleo estiver quente, acrescente uma a uma as rodelas de carne empanadas. E deixe fritar por 3 minutos cada lado. Após ter feito isso, retire as rodelas da frigideira e deixe escorrer o excesso de óleo em um prato com papel toalha. Aquela receita já está pronta. Você pode pegar um, mergulhar em um molho de sua preferência e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora, eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixaram o nome da sua cidade. E te agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau!